Meu filho, um dia, todo esse império Damo vai ser teu. Mas para isso não podemos voltar a ter capas dessas. Para a revista, chama-se Damo, não é Dama? Sai! Esse, meu filho, foi um erro. E continua sendo um erro. Deu Kwanzaa! Voltei de Portugal! Eu faço tudo por Kwanzaa. Então vais ter de começar por baixo. O que é que estás a fazer? Aqui não. Novas coisas. Black andек! Black andck, olha o pai! Black andck, olha o pai! Black andck, só se forja e não! Pra encontrar petróleo também se está! Black andck! Black andck, olha o pai! Black andck, olha o pai! Black andck, olha o pai! Black andck! Black andck, olha o pai! Ai, quebra o campo da Damo? Para fazer isso, fotografarai, homem. homem homem aí todo musculado. Bueda fixe. Carlão, eu curti o bué Carlão. Bueda fixe, é essa cena aí que a gente curta aí na Down. Isso, na boca. Sério, não era preciso. Não pare que vai curtir o bué. Está a funcionar. Altas fotos aí, vamos para cá. Já tudo bem, Carlão. Já, já. Não era preciso. Não vai estar a mais, não. Ora, Carlão, vai ficar aqui. Não há tomate. Já vai disparando aí, à tua vontade. Já, ou no Facebook. Já. Boa tarde, Sr. Faça. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bonito. Esta é a Gracinda. Eu trouxe a Gracinda quando fui a Lisboa, pobrezinha. Vivia na crise. Era pobre, vivia numa casa pobre de cinco açoalhadas. Agora está aqui comigo. Gracinda, as plantas estão com sede. Dê petróleo às coitadinhas. Sim, Sr. Coenzo. Petróleo? Sim. Petróleo. Nós aqui fazemos tudo com petróleo. Beber, comer, lavar, fazer torradas, fazer prédios, fazer. Sai tudo mais barato. Então, olha a água. Água. Água é pó pobre. Bebe. O mundo... O mundo está cheio de ervas daninhas. Ervas daninhas por todo lado. Este jardim são ervas daninhas. Vou tirar essas ervas daninhas e mudar tudo para surf. Para deck, pai. Mudar tudo para deck. Ou isso. O que importa é que o mundo está cheio de ervas daninhas. E tem que acabar. Criar uma nova base sólida e resistente. Este é o teu primo Guilherme. Quê? Ele vai de Lisboa. E vai ser a minha mão dire... O meu braço direito... Na revista. Ele vai de Lisboa. Tu queres mo' fuder? Tu確 représ mo' fuder mas tu queres mo' fuder? Não faz coisas, ah! Black & Deck, Black & Deck, Olio Pai Black & Deck, Black & Deck, Olio Pai Black & Deck, DJ, DJ, para música Deixem as plecas Black & Deck, Olio Pai